Chegamos aqui no rio Tacoera E o pessoal Família Aí ó Vou mostrar um pouquinho do rio pra vocês Domingão e família Olha só o rio Ali a zoadinha Vou gelar filmar de pertinho Agora o vídeo Aê É assim não é esclareirada Mas não vai jogando uma não É assim não é esclareirada Olha que tá vendendo a coisa mais linda Olha só E pra casa Também Colocar na casa Isso aqui é bonito né Agora vamos almoçar O pessoal tá ali tomando banho Olha Cadê o marido com a comida Ali Cadê seu óculos? Já perdeu o óculos que ganhou Novo hoje Não tá lá não Apoio perdeu na água Apoio já perdeu Olha O óculos que acabou de ganhar de presente Olha papai Já foram pro balanço? É vídeo É vídeo Olha aí A nova filha da minha irmã Ela tem dois meninos Agora tem uma menina Oi Acha Eu vou bobo e princesa Oi tia Tia Ela é minha coca Eita Morde Morde Come Segura Come filha E aí tripa Ai meu pai Chegou Senta aqui Ai amado Eu quero água pra ver Batata Na hora Primeira vez que eu vi hoje aqui Primeira vez meu pai Bora ali perto Mas é a primeira vez É isso Que a bichinha Cabana Que a daqui Nunca veio aqui Oi amor É Daí não pode não Viu Vai Vem Vai Vem 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 Tá foda Vem 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 oi tia, cadê o lindão de tia, e aí mano, e aí ninão, tá curtindo aí o rio, tá foco, chegamos aqui para almoçar, no bar da moela, ah, o bar da moela, piscina ali, olha, não é lindo aqui, olha, você é chata, pô, para com isso, e o pessoal vem ali, aí o outro pessoal, o tia, aqui, coisa boa, sombra, opa, tudo bem, hora do almoço, aí ó, comer para o teu sobrinho, Guilherme, ele também lembrei, olha, tá vendo, já botou para ele, já botou para ele, é o Guilherme, oxe Marinho, vixe, eu tô dizendo que ele vem a comer aqui, ele não quer, ele, se ele se botar, ele fica destruído, ele com mais Marinha, é, aí já comeu três panelas de feijoada, uma de galinha, e aí